Fala galera, Vander na área, tamo junto. Hoje a gente veio aqui invadir o ônibus assombrado. Tá eu e meu amigo Breno, tá ligado? Eu tô até agachado aqui, tô cansado, velho. Você pulou o muro, velho? Você é louco? Peraí, ele tá bem deprisa. Vou até me moitar aqui. Nossa, velho. Olha lá, né, tá? Você é louco, mano. E aí, o que você acha, mano? Nossa senhora, velho. Olha lá, sério. Nossa, já tá aqui do lado, velho. Ih, a polícia. Polícia, deu ruim. Moeou, hein? Deu ruim. Vamos invadir o ônibus ali, velho? Rápido, rápido, rápido. Nossa, mano, esse ônibus tá bem assombrado, hein, mano? Caralho, velho. Esse é o que dá monstro, hein? Galera, vai curtindo aí, hein? Olha a lenda que a gente achou do ônibus assombrado, velho. Fiquei sabendo que o motor liga, velho. O motor liga sozinho desse ônibus. Os caras colocando essa fábrica aqui. Peraí, velho. Vamos ver. Ó, tá dando até ruim aqui na lanterna. Tá até tremendo, um bagulho. Nossa, será que eu entro aqui, velho? Nossa. Caraca, velho. Você filma aí pra nós, velho? Vou filmar, velho. Vou filmar pra ouvir aí. Cuidado, hein? O bagulho tá sinistro, hein? Nossa, o bagulho tá sinistro, hein? É louco, hein, tio? Sinistro, hein? O bagulho é monstro. Se liga na parada. Deixa eu ver, deixa eu mostrar pra galera. Olha lá. Olha aqui. Nossa, velho. Pneu voa aqui dentro, olha. Olha aí, mano. Nossa, você é louco, velho. Nossa, o ônibus tenebroso esse daqui, hein? O que você fala sobre isso? Você vai colocar assombrado, velho? Ai, tem uma caixinha aí, não sei. Olha ali. É assombrado mesmo? Nossa, tem um papel de não sei do que aí. Os caras falam que liga sozinho. Tem coragem? Não sei, hein? Você tem? Eu tô em choque. Eu também. Se eu sentar lá. Você é louco? Vai que o bagulho liga sozinho. Ele já tá perto da árvore. Nossa, vai bagaçar no muro ali da árvore, hein? Se encostar já era, filho. Você é louco. Coragem, hein? Tô em choque, hein? Nossa. Olha o barulho. Nossa, o barulho tá monstro, hein? Você é louco, que barulho é esse, mano? Você tem certeza, velho? Que barulho é esse, velho? Você tem certeza? Hã? Tô com medo, hein, velho? Tem até uma corda. Mano, se enforcar aqui, ó. Ó uma corda aqui, passando aqui, ó. Se enforcar aqui, busão. Vem lá, vem lá. Você tem certeza? Sei lá, tô em choque, velho. Mano, eu ouvi o barulho do motor aqui, velho. Eu tô com medo. Galera, né? Tá no ônibus aqui, assombrado, velho. Esse daqui, ele liga sozinho, velho. É muito telebroso. Eu vou vindo dia-noite, velho. Você vai ver. Você vai vindo à noite? O bagulho aqui vai ficar louco, velho. Ó, tá com a chave no contato, velho. Você é louco, olha lá. Nossa, a chave no contato, velho. Olha lá. Nossa, amor, eu tô em choque, velho. Eu tô em choque, velho. Sem maldade aqui. Tô em choque, já, hein? Nossa, mano. Olha aí que minha cara, mano. Você é louco. Que misericórdia. Ai, cadê o cara que tava dirigindo esse ônibus aqui? Morreu. Mas como foi? Como foi a história do cara, velho? O cara bateu, mano. Ele tava vindo correndo, tá ligado? Fiquei sabendo que ele brigou com a mulher, bateu o ônibus. O que aconteceu depois? Aí bateu o ônibus, aí os caras vêm e bateu... Mano, o bagulho incendiou inteiro e tá assim, o que você acha? Sério? É. Por isso que o bagulho tá aqui. Aí o cara, mano... Incendiou, velho. Incendiou e ficou assim, ó. Como que incendei e ficou assim o bagulho? Nossa senhora, velho. Deixa eu ver o negócio aqui. Cuidado, hein. Ele morreu bem, você tá aí, ó, sentado. Nossa, velho. Nossa, velho. Olha lá. Então você tá sentado aí. Será que liga mesmo, velho? Eu não sei, mano. Tenho certeza que liga o bagulho. Ah, eu acho que é só noite, hein, mano. É mesmo? Hum, o bagulho aqui é monstro, hein, velho. Olha lá. Cheio de fio, mano. Você acha que ele não vai ligar? Você acha que ele não vai ligar? Tem até a chave aqui, velho. Como que o cara morre e deixou a chave aqui, velho? Mano, eu tô pensando, velho. Olha isso. Eu acho que o espírito do cara pode vir buscar o cara aqui, velho. Você é louco? Eu tô falando pra você, velho. O bagulho é louco, velho. Nossa, mano. Não sei, velho. Ô, pulei o muro ali. Vem da empresa. Fala pra você. Os caras estão olhando lá. Hum, vai dar ruim, mano. Vai dar uma visão ali, velho. Vai dar ruim o bagulho. O que você acha? Olha aí, ó. Você é louco, velho. Eu não tenho coragem, não. Fala pra você, hein. Bom, velho. Vamos embora daqui. Vamos embora. A noite daí volta, velho. Depende do like. Vamos voltar à noite. Você não pode deixar lá, vem. A noite é muito bagulho. Tá dando de boa, hein, mano. O bagulho aí, velho. Você é louco, velho. Mano, é um cara ali, velho. Cheguei, cheguei. Mano, o cara, velho. O cara, o cara, o cara. Corre, velho. Nossa, velho. E agora, velho? O cara tá ali, velho.